Observe atentamente a figura abaixo que representa o gráfico. Esse aqui é o gráfico de uma função de segundo grau. Sabemos que toda função de segundo grau tem como forma uma equação de segundo grau. Assinare a única afirmativa falsa em relação a esse gráfico. Assinare a única afirmativa falsa em relação a esse gráfico. Vamos lá. Letra A. O A é positivo? O A está associado à concavidade da parábola. Se ela está para cima ou se ela está o quê? Para baixo. Se o A for maior do que zero, a concavidade está voltada o quê, pessoal? Para cima. Se o A for menor do que zero, a concavidade está voltada o quê? Para baixo. Então, olhando aqui o gráfico, percebemos que ela está voltada o quê? Para cima. Se ela está voltada para cima, significa que o A é maior do que zero. Em outras palavras, o A é positivo. Legal? O A é positivo. Então, a letra A está correta. A letra B de bola, pessoal. B ao quadrado menos 4AC é positivo? Para. Pede uma cervejinha e tira gosto. A gente vai trocar uma ideia agora. Beleza? Zero trauma. Não fique nervoso. A gente vai trocar uma ideia agora. B ao quadrado menos 4AC é o delta. É o famoso delta. B ao quadrado menos 4AC é o famoso delta. E o delta, ele está ligado às raízes da função quadrática, da função do segundo grau. E como é que eu encontro as raízes no gráfico? É muito simples. Vamos lá. As raízes, pessoal, elas se encontram no ponto de interseção do gráfico com o eixo X. Beleza? Então, as raízes, elas estariam exatamente nesses dois pontos aqui que eu marquei de vermelho para vocês. Então, as raízes, né? Ó, as raízes da função é o ponto de interseção da parábola com o eixo X. Aí, vamos lá. Anota isso daí, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Se a parábola toca o eixo X em dois pontos distintos, significa que a função quadrática tem duas raízes reais e distintas. Em outras palavras, o delta é maior do que zero. Então, se ela toca o eixo X em dois pontos distintos, o que significa isso para a gente? Que a função tem duas raízes reais e distintas. Então, o delta é maior do que zero. Agora, se a parábola toca o eixo X em apenas um ponto, significa que a função tem duas raízes reais e iguais. Tá legal? Retificando, se for apenas em um ponto, tem duas raízes reais e iguais. Ou seja, o delta é igual a zero. E se a parábola não toca o eixo X, não temos raízes reais. Ou seja, o delta é menor do que zero. Então, olhando aí o gráfico. Olhando o gráfico. O delta, pelo que eu acabei de falar, seria maior do que zero, igual a zero ou menor do que zero. Coloca aí para mim, por favor. E aí? O delta seria maior, igual ou menor a zero. Pô, Marcão, se está tocando em dois pontos distintos, significa que a função tem duas raízes reais e distintas. Então, o delta, com certeza, é maior do que zero. E ser maior do que zero, é a mesma coisa dele ser positivo. Então, a letra B também está correta. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. E vamos agora para a letra C. O C é negativo? Bom, o C, o que eu falei para você na questão anterior? O C é onde a reta toca o eixo Y. É exatamente esse ponto aqui. Sabemos que está abaixo do zero. Se ele está abaixo do zero, significa que o C... Aqui é o ponto C. Que o C é menor do que zero. Se ele é menor do que zero, ele é negativo. Então, a letra C está correta. O B. Qual é a malandragem do B? O que eu falei para vocês na questão anterior? Eu preciso do C para encontrar o B. Por quê? Eu vou traçar uma reta tangente à parábola por esse ponto. Ó. Vou traçar uma reta tangente à parábola por esse ponto. Pergunto. Essa reta tangente, ela é crescente ou decrescente? Ó. Ela é crescente ou decrescente? Ela é decrescente. Se ela é decrescente, nem troca ideia. O B vai ser menor do que zero. Ser menor do que zero, em outras palavras, significa ser negativo. Então, a letra D está correta. E, para finalizar a questão, ele diz o seguinte. Ele tem um ponto máximo? Errado. Por quê, pessoal? Toda parábola, ela tem um vértice, que pode assumir um valor máximo ou mínimo. Se o A for maior do que zero, a parábola está voltada para cima. Então, o vértice da parábola, ele está exatamente nesse ponto aqui. E esse ponto, ele é máximo ou mínimo? Ele é mínimo. Então, sempre que a parábola estiver voltada para cima, ela vai assumir um valor mínimo. E sempre que a parábola estiver voltada para baixo, ela vai assumir um valor máximo. Legal? Então, se ela está para cima, ela assume um valor mínimo. Se ela está para baixo, ela assume um valor máximo. Nesse caso aqui, ela está voltada para cima. Se ela está voltada para cima, aqui é o vértice. Se ela está voltada para cima, ela vai assumir um valor mínimo. E ele está falando que ela assume um valor máximo. Então, esse é o nosso gabarito. Letra E. É a única afirmativa falsa. Opa, curtiu essa dica? Agora, imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula. Eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por 7 dias. Se em 7 dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática, para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses 7 dias, que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado. Porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto. Para cima deles. E até as aulas. Valeu. Tchau.